Esqueça tudo que você já viu por aí. Nós separamos para vocês as melhores fotos e as mais lindas flores de rosa do deserto já fotografadas. Tente escolher uma dessas raridades e comente qual foi a sua preferida aqui logo abaixo nos comentários. Tente escolher uma coisa. 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 Tente escolher uma coisa.